Galera, testando mini projetor de LED H4 na chuva, farol alto e baixo. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha para ver como impressiona esse mini projetor. Como ele ilumina? Olha aqui, quando você põe o farol alto, ele não apaga o farol baixo. É importante lembrar que essa lâmpada é LED, e o LED funciona dessa maneira. Você pode usar o farol alto, que ele não vai abaixar o baixo. É bem legal mesmo. Ilumina demais. Um produto que a gente compra direto aí nesse site que vem da China. E é barato, pelo que ele está oferecendo aqui para nós. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês gostaram? Vocês acham que está iluminando de verdade? Está bom mesmo? Porque, para mim, melhorou demais, sabe? Eu estou usando aqui em uma Spin. E a Spin não tem uma iluminação muito boa, né? Hoje é um dia que está chuvoso. Hoje é um dia que, realmente, há necessidade de uma lâmpada melhor. E o mini projetor atende 100%, sabe? O único probleminha é que ele vem com cambos, mas os veículos da GM continuam dando código, sabe? 18 e 20, que seria farol alto e baixo. Mas é só isso. Ó, só para vocês verem. Joguei o alto aqui, olha onde foi parar. Nossa, é fenomenal. É bom demais. Eu vou pedir para vocês, se assistiu o vídeo até agora, me ajuda aí. Dá um like nesse vídeo. Compartilha e comenta aqui embaixo. Você gostaria de saber? Você quer saber como escolher lá no site da China? Comenta aqui que eu posso ajudar vocês.